Óleo de coco ou na pepeca. De preferência extra virgem. Com uma cartela de remédio usada aplique o óleo de coco com uma seringa nos buraquinhos. Aplica, aplica, aplica. Depois só levar ao congelador. Agora só introduzir na pepeca, antes de dormir. Benefícios do óleo de coco, combate a candidias e fungos e bactérias, serve como lubrificante vaginal. Agora só aplicar e ser feliz. Pode sim usar óleo de coco dessa forma, mas só com prevenção de candidias e não com tratamento. Vou deixar o óleo de coco.